Oi gente, eu quero alertar vocês, todos vocês aí, que eu vim aqui fazer um apelo quase dessa bandidagem aí. Eu saí no dia primeiro, com minha roupa das áreas, aí cinco marginal me abordaram, botaram e falaram assim, passa camisa, eu falei, não, não posso passar não. Ele falou assim, então entra aqui no carro, aí eu disse, por favor, eu entrego a camisa, mas não me mata não. Aí o que aconteceu, eles me botaram no carro, gente, me levaram para um cabaré que só tinha aquele som e com boba de sovaco. Eu fiquei do dia primeiro até hoje que eu fui libertada, cheguei em casa. Com aquele bafo horrível, a minha camisa toda suja, toda fedida. E eu estou contando para o meu esposo e ele não acredita que eu fiquei com aquele monte de homem, tudo com o bafo de sovaco, gente. Eu penso a vocês que tomam me cuidado. porque essa gangue vai atuar agora no carnaval. Eu não passo pelo que eu passei, pelo amor de Deus. Na verdade, ele não queria a minha camisa, era o charme que eu estava me jogando naquela zona com aqueles homens todos fedorentos. Tomem cuidado vocês, tá? É só um alerta que eu quero avisar para vocês. uiten-se. E aí E aí E aí